Então, meninas, eu pintei a sobrancelha para baixo, né? E depois eu passo o lápis, para ficar a sobrancelha bem definida. Depois eu dou uma penteada para cima e uma almadinha. Faço isso nas duas sobrancelhas. Continuo a ajeitar, penteando para cima. Agora eu vou passar um contorno. Vou contornar a sobrancelha para deixar ela mais marcada. Porque contornando eu dou mais definição, né? A sobrancelha, então, contorno todas as duas. Depois eu espumaço o contorno. Agora eu vou usar esse marronzinho claro da Urban Decay, da Naked, a paleta nova, que eu falei para vocês que eu ia usar. Aí eu passo esse marronzinho na pálpebra móvel, na parte externa. Dos dois olhos. Dou uma esfumada. Para deixar uma cor mais natural, né? Menos marcado. Agora eu vou usar esse tom amarelinho da mesma paleta. Vou passar na parte da pálpebra móvel, na parte interna. Dos dois olhos. Dando batidinhas. Amando esse pincel que eu comprei, falei para vocês que eu ia utilizar, né? Realmente é muito bom, vale a pena. Dou uma esfumada. Para juntar as cores e deixar mais natural. Agora eu vou usar esse tom marrom. Na cor de terra, mais ou menos, né? Passo novamente na parte externa da pálpebra móvel. Eu gosto muito de marcar essa parte dos olhos. Deixar bem marcado. Dou uma outra esfumada. Agora eu venho com esse tom mais rosinha, da mesma paleta. Passo na parte superior dos olhos. Passo próximo a sobrancelha. Passo a mesma... Não, passo esse tom mais alaranjado no meio da pálpebra móvel. Para dar um brilho. Essa sombra é mais cintilante. Então, passei ela no meio para dar um brilho maior nos olhos. Agora eu passo essa cor mais clara na parte interna da pálpebra móvel para dar uma iluminada. Agora eu venho com esse vermelho e passo na pálpebra móvel na parte externa. Para dar um tom diferente nesse esfumado que eu fiz com o tom anterior. Agora eu venho com esse laranjinha e passo em cima desse vermelhinho. Porque eu quero misturar as cores para não entender. Você vê que está bonito, mas não sabe que cor é exatamente, né? Porque eu fiz um mix de cores. Então, dá um ar de cores diferente. Aí eu passo esse laranjinha, dando batidinhas na parte externa da pálpebra móvel. Agora eu venho com esse lilãzinho e marco a pálpebra móvel na parte interna, separando da parte superior do essa marcada. E depois eu vou esfumar. Assim dá mais profundidade nos meus olhos. Agora eu vou passar essa sombra rosa com tom claro em cima desse lilãzinho. Para quebrar um pouco o escuro. Faço isso nos dois olhos. Agora eu venho com esse iluminador, dou umas batidinhas na parte superior, próxima à sobrancelha, para dar uma iluminada maior. Venho com esse lilãzinho mais claro e passo novamente na parte externa. Dou uma esfumada boa novamente. Agora eu venho com um delineador. E passo nos dois olhos. Agora eu vou aplicar os cilos postiços. Fazia tempo que eu não utilizava os cilos postiços. Decidi utilizar agora nessa maquiagem. Espero secar um pouquinho a cola que fixa melhor. Agora eu vou usar esse prime. E vou aplicar em toda a minha face. Para esconder as imperfeições do rosto. Dou uma boa espalhada em toda a minha face. E por cima eu venho com a minha base. Da Maybe Lime. Espalho bem. Agora eu venho com o corretivo claro. E vou passar na região dos olhos e na todas as outras partes de iluminação. Espalhando bem. Espalho bem o corretivo, né? Para tirar a marca. E agora eu venho com o corretivo escuro. E faço o contorno do meu rosto. E faço o contorno do meu rosto. Meu rosto tá redondo, então, assim, afina mais. Agora, eu dou uma espalhada nesse corretivo e passo esse pó por cima da Goshi. Pra uniformizar todo o rosto. E agora, eu venho com esse tom marronzinho e passo no meu contorno. Pra afinar meu rosto mais ainda, né? E deixo ele mais marcadinho, mais afilado. Agora, eu venho com essa sobra marronzinha e passo na parte inferior dos olhos, embaixo, pra dar uma marcada maior nos olhos. Deixei pra passar no final. Depois, eu passo um lápis por cima, um lápis no tom um pouco lilás. Agora, eu vou passar essa sombra iluminadora. Sombra não, pó iluminadora, desculpa. Pra tirar a marca da sombra que eu acabei de aplicar. Agora, eu venho com o bronzer. E passo nas bochechas, nas maçãs do rosto, né? E agora, eu vou dar uma boa espalhada, né? Pra uniformizar. Vou delinear meu lábio. Aplico o batom mais claro. Aplico um tom lilászinho no meio e depois eu passo o batom mais claro por cima pra uniformizar a cor. O batom que eu usei foi da Yves Saint Laurent e eu esqueci de mostrar a vocês. Desculpem. Agora, eu vou passar o rímel na parte inferior e agora eu vou com o cabelo, dando um toque diferente no visual. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da maquiagem e dessa transformação com essa peruca que eu botei loira, né? Pra mudar um pouquinho, inovar um pouco. Espero que vocês tenham gostado e dê um joinha. Se inscreva no canal, que ainda não é inscrita. Se inscreva no canal, que ainda não é inscrita.